Agora uma notícia trágica que vem do Vale do Jequitionha, na cidade de Capelinha. Um homem foi morto por engano durante uma confusão em um bar, no bairro Vista Alegre. A vítima de 59 anos não tinha inimigos ou qualquer envolvimento com brigas. O seu José Afonso de Oliveira Fernandes, que aparece aí na foto, foi atingido no peito pelo dono do estabelecimento, um homem de 62 anos. Segundo a Polícia Militar, uma briga generalizada teve início dentro do estabelecimento e o comerciante tentou intervir, efetuando um disparo que atingiu o cliente, que não tinha nada a ver com a pancadaria. O idoso suspeito fugiu do local com a ajuda de outro homem em uma picape. A dupla seguiu em direção à cidade de Arikanduva, também no Vale do Jequitionha, e até o momento não foi encontrada.